Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você tem dificuldade em criar uma apresentação? Você acredita que a maior razão disso acontecer é porque você não domina o PowerPoint? Mas e se a gente pegasse uma pessoa que domina muito bem essa ferramenta? Como, por exemplo, o nosso querido tio Bill Gates, o fundador da Microsoft? Não sei se você sabe, mas o Bill Gates foi o idealizador do PowerPoint, essa ferramenta que você utiliza todos os dias da sua vida. Será que ele, que domina muito bem o PowerPoint, conseguiria fazer uma boa apresentação? Eu não sei se você sabe, mas o Bill Gates ultimamente tem participado de várias palestras, ele tem se apresentado muito, e o que ele utiliza em todas essas palestras, você adivinhou, é uma apresentação de PowerPoint. E hoje aqui eu tenho em minhas mãos uma apresentação que ele utilizou dentro de um evento chamado TED Talk, um dos maiores eventos de palestra que acontece no mundo. E a gente vai tirar essa nossa dúvida. Afinal, será que o Bill Gates, o pai do PowerPoint, consegue criar uma boa apresentação? O que eu tenho aqui é a apresentação real que o Bill Gates utilizou em uma das suas palestras, onde ele fala dos perigos da malária. A gente vai dissecar essa apresentação, ver tudo o que ele está fazendo de correto, aquilo que ele não está fazendo muito bem, se é que existe alguma coisa, e no final eu vou dar uma nota para essa apresentação. Vamos embora aqui então, analisar a apresentação do Bill Gates. Vocês estão vendo aqui que o primeiro slide, ele começa com um pequeno problemita aqui. Qual é esse problema? Gente, toda apresentação antiga, lá dos anos 90, utiliza esse formato quadrado, que é o 4x3. E aí, vamos falar, tio Bill, está na hora de modernizar essa apresentação, porque as apresentações modernas, elas utilizam o formato 16x9, que é o formato que funciona nos projetores modernos e também funciona no computador, funciona na TV, que é fazer uma apresentação moderna. Lembra que usa o modelo widescreen 16x9. Tá tudo bem, né? Vamos falar que ele só fez no projetor, então não tem problema, André. Quero fazer quadrado? Ok, faça quadrado. Mas e o que ele poderia melhorar nesse slide aqui? Pergunto, por que o texto está bem em cima da seta? Pensa só, se o texto estivesse na parte de cima, olha como ele teria mais destaque, como ele poderia colocar mais contraste dentro do slide, e isso facilitaria a leitura das pessoas que estão ali assistindo essa palestra. Esse é um erro muito comum de você querer colocar muito texto dentro do seu slide, e às vezes até embaralhar o texto com uma imagem por trás. O que a gente tem que pensar é sempre como eu vou facilitar a leitura de quem está assistindo a minha apresentação, e ter colocado esse texto para onde a flecha está apontando, além de mostrar para a tua audiência onde eles devem enxergar, para onde eles devem olhar, ele também ia ser mais fácil de ler. O próximo slide aqui que a gente tem é um slide de gráfico, e olha que interessante o que o Bill Gates está fazendo. Em uma tela ele está trabalhando o formato quadrado, e depois em outra tela ele trabalha o formato 16x9. Então assim, né? Tio Bill, vamos se decidir. O formato que você quer usar a apresentação tem que ter padrão. Mas voltando aqui para o gráfico, o que a gente sempre tem que ter em mente? O gráfico tem que ajudar na nossa didática, tem que ajudar no nosso discurso. Então ele tem que ser facilmente visualizado. Tudo que tem no gráfico que não vai contribuir visualmente, a gente elimina. Então, por exemplo, essas grades no fundo era melhor tirar do que ter, é informação que não é necessária. Os números que a pessoa tem que olhar aqui na lateral e depois voltar para o gráfico para enxergar, por que eu já não coloco o número direto aqui nos pontinhos? Por que esse número a gente já não coloca aqui, por exemplo, o número 19 grandão, e aqui colocaria, por exemplo, o número 16,5? Olha como fica melhor da pessoa entender o que está acontecendo. E uma outra coisa, quando a gente coloca texto, não na horizontal, mas na vertical, ainda mais como ele não está grande, olha como fica difícil de ler. Por que o Bill Gates não pegou essa informação aqui e colocou o que a gente chama de um slide de título? E é como se fosse quando a gente está lendo um livro e tem uma introdução de um capítulo, isso poderia ser a introdução do gráfico. E logo depois, ele entraria aqui com o gráfico e as informações. Dessa forma, ele consegue passar essa informação lá na vertical, aqui para cima, e ele consegue fazer com que as pessoas leiam o título desse gráfico mais facilmente antes. Isso ajuda na entrega e ajuda também em todo mundo conseguir absorver melhor a informação. A gente vai para o próximo gráfico e aqui sim ele usa aquela estratégia do slide de título. Mas mesmo assim, dentro do slide de título, olha que legal que ele poderia ter usado, que essa é uma estratégia que o Steve Jobs, concorrente do Bill Gates, utilizava. Sempre dá destaque para as palavras-chave. Quando a gente vê esse texto, que é um texto assim, não é muito longo, mas que a pessoa tem que parar para ler, ele poderia destacar as palavras que são mais importantes aqui dentro, para também facilitar a leitura. Afinal, a pessoa sempre bate o olho no teu slide e tem que voltar a prestar atenção em você. Eu aqui, Bill Gates, palestrando. Quais seriam as palavras-chave que ele poderia destacar? Bom, provavelmente uma doença mortal e espalhada por mosquitos. Ou talvez só doença mortal e mosquitos ele poderia ter destacado. Com um negrito ou até mesmo uma cor diferente. E outra pergunta, por que não colocar esse texto maior? Olha quanto espaço vazio a gente tem no slide. Se ele jogasse esse número um um pouco mais para cima, ele poderia ter preenchido toda essa parte do slide com um texto que se destacasse bastante. Lembra sempre do teste da bandeja. O seu slide tem que ser como uma bandejita e você tem que equilibrar os elementos ali dentro. Quando a gente olha para esse slide, olha só como tem uma área vazia aqui em cima. A bandeja vai tombar. Ou seja, esse slide do Bill Gates não passa no teste da bandeja. E de novo, olha só, como ele vai do slide quadrado para um slide em tela inteira e volta para o slide quadrado. Então, Bill, vamos decidir aí? Pois é, né? Indo para o próximo slide. Ótima estratégia, porque aqui ele utiliza uma imagem que traz desconforto. Uma imagem que realmente está conectado com a ideia da malária. Como a malária é muito ruim para a humanidade de forma geral. Então, bom uso da imagem, tio Bill. Parabéns para você, hein? Essa foi uma bola dentro. Aí, só que ele comete um erro logo depois. Que é o quê? Colocar esse gráfico, que já é difícil de entender, por cima da foto. Você está vendo que o gráfico aqui, além de ele ter essas linhas que não estão contribuindo, ele ainda é meio transparente. Então, isso é confuso para o cérebro da pessoa. Era melhor ter deixado a foto sozinha e depois um slide só para focar no gráfico. Só que uma outra coisa que iria ajudar bastante aqui no gráfico seria ter animado essas cores uma de cada vez. Porque vocês estão vendo aqui que a gente tem uma cor, duas, três, quatro informações diferentes. E já é difícil de a gente conseguir entender o que está acontecendo. Porque eu tenho que olhar para a cor, olhar aqui para a legenda, tendo a foto no fundo, a pessoa não vai fazer duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Ela não vai conseguir olhar para o seu gráfico, interpretar ele e ainda escutar o seu discurso. Então, o gráfico tem que ser facilitado. A animação iria ajudar muito e menos informação ali também iria contribuir na didática do que ele está falando. Próximo slide. Olha só, de novo, Bill. Volta para o slide quadrado. E dois erros que ele está cometendo nesse slide aqui. Primeiro, no tamanho da informação da legenda. Olha só, até mesmo na sua tela do computador está difícil de ler. Uma informação que é essencial para a pessoa conseguir interpretar as informações ali dentro. Os países que têm malária e os que não têm malária. Imagina você dentro de um grande auditório. Como é que você vai conseguir enxergar esse texto? Não vai. Teria que ter deixado o maior, o mais destaque. A mesma coisa, o título do slide. Lembra de você destacar as palavras-chave e também de seu slide ter que ser como se fosse um outdoor. Todo mundo tem que ser capaz de ler aquela informação que está ali em cima. É só uma questão de deixar um pouco maior, talvez até tudo em letra maiúscula. E ficaria já melhor. Indo para o próximo slide do tio Bill aqui. Uma outra estratégia é a gente utilizar imagens. Mas aqui, teria sido muito melhor se ele tivesse utilizado essa imagem em tela inteira. Ah, André, mas a imagem é quadrada. O que eu faço? Você nunca vai aumentar a imagem pelas laterais. Aumenta a imagem sempre pelos cantos, até ela ocupar a sua tela inteira. Temos aqui, de novo, uma frase. Mas ele comete de novo o mesmo erro de não ter destacado palavras-chave para chamar a atenção da audiência. Ele poderia aqui até ter brincado um pouquinho melhor com o design. Porque ele poderia ter colocado, quem sabe, um degradê na foto, escurecido a parte de baixo e ter ocupado melhor com uma frase maior, que todo mundo conseguisse ler. O texto aqui, ele não está muito grande. E talvez, para quem tiver mais no fundo dessa audiência, dessa plateia que está assistindo a apresentação, nem todo mundo vai conseguir enxergar e ler essa frase que é tão importante. O último slide da apresentação do Tio Bill é muito interessante, porque ele usa ícones para representar uma ideia. E é muito legal, porque ele foge daqueles pontinhos do PowerPoint, ele foge daquele mundo comum. Mas como a gente tem duas ideias diferentes, por isso que ele numera, né? Ele coloca o número 1 e o número 2. Por que ele não anima para primeiro apresentar a ideia número 1 e depois a ideia número 2? Isso é uma lição muito importante. Quando a gente está falando de animação na sua apresentação, a animação não está ali só para dar pirueta ou para fazer coisa legal. A animação está ali para fazer com que tudo que você fale entre no mesmo ritmo da sua fala que você já planejou antes. Então, eu estou passando a primeira informação, eu clico no passador de slides, depois entra a segunda, para fazer com que minha audiência siga o meu discurso, para fazer com que as pessoas prestem atenção em uma informação de cada vez. Isso é muito importante e o Bill Gates falhou nesse slide, não sendo estratégico na hora de usar a animação. E quando a gente olha também para a foto que ele escolheu, eu fico pensando, o que quer dizer esses números aqui na lateral, né? O que você quer dizer que é alguma escala ou é que simplesmente uma coisa que veio junto com a foto que ele pegou na internet? Isso pode ser confuso para a audiência. Então, tio Bill, como isso aqui é uma coisa que veio só com a foto que você pegou na internet, seria melhor ter aumentado a foto e cortado essa parte para não distrair ninguém que estivesse na sua apresentação. E você conseguiu enxergar aqui que mesmo o pai do PowerPoint, o cara que criou a ferramenta e entende como ela funciona, teve dificuldade na hora de criar uma apresentação realmente boa que prendesse a atenção da audiência. Um visual que tivesse, que fizesse sentido. E isso acontece por quê? Porque o problema, muitas vezes, não está na ferramenta, está na sua cabeça, na maneira como você planeja as coisas. A ferramenta só traduz o que você pensa. E enquanto você não melhorar a sua criatividade e não aprender estratégias diferentes para criar a tua apresentação, o resultado vai continuar capenga, o resultado vai continuar com falhas. Essa apresentação do Bill Gates, honestamente, só por causa da narrativa, merece uma nota 7. Mas se fosse avaliar só o visual dela, eu daria uma nota 5. Tem que melhorar, tio Bill. Não está a melhor das apresentações aqui. E você? Qual seria a nota que você daria para essa apresentação do Bill Gates? Me conta aqui nos comentários. E também me diz, qual outra pessoa você gostaria que eu avaliasse uma apresentação dela? Alguém famoso? Um grande professor? Alguém que trabalha na TV? Não sei. Me conta aqui nos comentários que dessa forma a gente consegue, através dos erros e dos acertos dos outros, melhorar também as nossas apresentações. E como sempre, obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.